A gente tá tudo, é o poder que eu adoro a tua paz O que é o poder que eu adoro a tua paz Deus te amou, te amou, te amou, te amou, te amou O poder que eu adoro a tua paz Ao acabar e a gente vai junto Nesta cruz dentro aqui, a tua te seguir Por que é pra Jesus que está bom Se eu amo a mensagem que está tudo É o poder que eu adoro a tua paz